Eu acho que vocês, mano, caíram de cabeça no chão da maternidade. É impossível. Vocês não podem ter essa opinião. Eu não acredito nisso. Não acredito. E por acaso não vejo muito. Mano, claro que não vejo rádio. Ver rádio é difícil. Mas, bro, o rádio... Há milhares de pessoas em Portugal que ouvem rádio. Ainda. Nos carros, ok? E há muita gente que inclusive liga a rádio no site, bro. Há muita gente, mano, a ouvir rádio ainda hoje em dia, meu. Tu vês pelas métricas, meu. Não sejam ignorantes, malta. Por favor. Por favor. É que, tipo, se vocês forem a pensar, a nossa população é estupidamente envelhecida. Portanto, é super... É super normal. É super normal. Percebem? É uma estupidez. O que é Harry Potter? Ok, já vamos lá. Malta, esta cena chama-se Harry Potter Magic Awakened, ok? E é o novo jogo de Harry Potter para mobile. E eu acho que este jogo vai ser porreirinho, ok? Então vamos ver o que é que eles têm-me a mostrar. O que é que eles têm-me a mostrar? O que é que eles têm-me a mostrar? O que é que eles têm-me a mostrar? Bem, talvez este é o jogo que você está esperando. Sim, você deve estar falando sobre Harry Potter Magic Awakened. Depois da sua iniciação, este jogo topou o que é que eles têm-me a mostrar. Vai, Serenjo, acho que sim. Deixa ver, mano. Vamos ver. Ok, é depois! Uau! Vai-se passar depois! Do Voldemort ter sido derrotado? Ainda não! Black Lake, Forbidden Forest. The Ball. Dueling Club. With each pitch. Common Rooms, ok. Hagrid's Hut. Magic, Divination. Uau, bro! Professor Atravani. Ok. Haunted Land. Eu quero é ver este gameplay. Isabelle. Companion. Quero é ver o gameplay disto. Deve ser um Dungeon Crawler, não? Acromantula, ok. Vai ser por turnos, aposto. Ascentes de Dittany. Uau! Uau! Mano, espetáculo! Marigas! É este o estilo de gameplay? Apognos. Mano, isto parece-me Diablo Imortal, quase. Olha o messo que você fez. Aia, mano. Espetáculo, brutalíssimo. Mano, isto é um jogo mobile. Atenção, calma. Isto vai dar para duelar contra outras pessoas? Aia, espero que deixem jogar isto no PC, meu. Fio-crabs! Uau! E dá para usar cartas e não sei o que. Olhe isto! Whisper! Deve dar para dar dodge, não há aquela merda. Não há alguma coisa. Sim, pai. Não há alguma coisa. Olha que fixe, mano. Está brutal. Mano, isto está incrível. Desculpem lá. Isto está espetacular. Eu acho que sim. Acho que dá para fazer o One View antes. Customize-up. Dá para ir ao X-Men, não é, então? Aliás, há Diagon Alley. Isto deve ser pago. Ok. Vamos parar. Vamos parar. Mano, imaginem. Ok. Primeiro, isto tem 50 currencies diferentes, ok? Tem este gold, que presumo que seja o gold que vocês ganham normalmente no jogo. Tem esta merdonga aqui, laranja, que não sei o que é. Isto rosa, também não sei o que é. E estes tickets, também não sei o que são. Ok. Pá, se forem só os cosméticos que forem pagos, é pá, pronto. Está-se bem. The Ball. Obrigado, Frozen. Obrigado pelos 5 meses, meu. Obrigadíssimo. Obrigado. Quando é que será que isto sai, man? Obrigado pelos 5 meses, man. Thank you. Dance Invite. Bro, mas isto é online, mano. Isto é incrível. Se isto for online, é incrível. Bro, uau. Mano, espetacular, bro. Bro, what the fuck, man. Pre-registration rewards. Epic, não sei o que. O que se calabra é? Silver Crasse. Eu acho que já estou pré-registado nisto. Eu acho que já estou pré-registado, by the way. Tipo, não tenho a certeza. Já estou pré-registado. Esperem lá. Harry Potter, Hogwarts, Magic Awakened. Magic Awakened. Desperta Magia. Anuar o registro. Já estou registado, malta. Vão registar-se também. Disponível em breve. Instalação Automática. Vou pôr. Já está, malta. Ah, Rewards. Gems. Gold. Redemption Pier. Para a Revisão. Gift Code. Within 2 weeks after game release. Enter the game. Select options. Redeem code. HP. Magic. Magic. Ok, nice. He's now open. Eu já me tinha pré-registado. That was a rush. You can really immerse yourself in the wizarding world. In Harry Potter, Magic Awakened. So, all of you magical first years out there. Note the gift code on screen right now. And don't forget to redeem your code when the turn begins. Can't wait for the $60 bundles for 3 cards of this game. Hope the release isn't too far away. It looks so cool. Anyway else, notice the casual use of friend fire in the school doling club. 1010 already pre-registered. Asking NetEase to make the DLC progress. Like asking Blizzard to release. Mas o que é NetEase? NetEase. That's an easy note for me. Pois é pá. A NetEase normalmente é um bocado pei tui. NetEase. Isto já saiu no Japão, meu. Deixa eu lá ver, man. O que é que eles dizem sobre isto no Japão. Hogwarts. No, Magic, Harry Potter. Magic, Awakened. Easy to pay to win. Harry Potter is still a free play game that contains... And since this is a card game, all about clicking cards. You can pump money into a secondary in-game currency to purchase. Like, which means just like all collectors because man, f*** us. Yeah, é prai to win. Free to play has no business being this good. In China, another... The game is coming west. The English version is testing now. We'll bring it to the table. It's released in the west. It's better than expected. Above you can view the first hour of Harry Potter. Magic, wait. In mind, the game is currently in testing in the west. É pá, vou querer bea ver isto, man. Vou bea querer ver este vídeo. Não vou ver este vídeo agora, ok? Man, isto saiu há um ano, bro. A questão é, tipo, cardpacks. O que é que é preciso? Podem-se comprar com currency, né? Essa, nem essa. A realidade é essa. Mano, pá, a gente já sabe como é que é, né? A gente já sabe que, tipo... Estas merdas são sempre meio peito wins, bro. A gente já sabe. Mas olha, nem gosto do guai do grafismo, meu. Pá, este jogo tem muito potencial. Vamos ver. Hopefully vai ser uma boa cena. Hopefully vai ser uma boa cena. Hopefully. Vou deixar isto aqui nas reacts para subs, que é para depois vermos mais tarde. Com calma.